5, 4, 3, 2, 1 Quem tá comigo nele eu posso confiar E descansar Me guarda, me livra, me guarda, me livra, me guarda, me livrar Me derriu, me guarda, me livrar Me guarda, me livra, me guarda, me livrar Me guarda, me livrar, me guarda, me livrar De todo mal Refugio fortaleza, ele faz exercer a guerra até o fim da terra Aqui estamos em saber que o Senhor é Deus O Senhor dos exércitos está conosco O Senhor está comigo, o Senhor está contigo Essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor Ele volta e espera o canto dessa terra pra te dar vitória Sua palavra é vitória, você pode acreditar Me guarda, me livra Me guarda, me livra Me guarda, me livra Merido do pai da mentira Me guarda, me livra Me guarda, me livra Merido de todo mal Refugio fortaleza, ele faz exercer a guerra até o fim da terra Aqui estamos em saber que o Senhor é Deus O Senhor dos exércitos está conosco O Senhor está comigo, o Senhor está contigo Essa peleja não é sua, essa peleja é do Senhor Ele volta e espera o canto dessa terra pra te dar vitória Sua palavra é vitória, você pode acreditar Sua palavra é vitória, você pode acreditar Sua palavra é vitória, você pode acreditar